Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aos destaques do plantão policial desta segunda-feira, 6 de julho de 2020. O plantão policial no final de semana foi bem movimentado, mas eu vou trazer alguns casos, alguns dos destaques para vocês. Dois funcionários de uma pizzaria foram assaltados na madrugada de domingo, quando saíam do estabelecimento comercial lá no centro de Lemeira. Esses dois eram um pizzaiolo e uma atendente, eles estavam fechando já a pizzaria depois do expediente, era por volta de meia-noite e 20. Quando eles fecharam a porta da pizzaria, um trio de bandidos chegou ali simulando estar armado, com as mãos ali debaixo da camiseta, e anunciou o assalto a esse trio. Os bandidos pegaram ali os documentos, cartões bancários, e pertences desses dois funcionários, e ainda levaram ali um veículo Fiat Uno da atendente. A mulher então, o caso então foi registrado ali no plantão policial, inclusive eles levaram também 850 reais em dinheiro. O caso foi registrado e ao longo do dia a GCM recebeu ali uma comunicação de que havia um veículo abandonado no Jardim Presidente Dutra. A guarda foi até o local e de fato se tratava ali do Fiat Uno dessa mulher. O carro estava fechado, sem as chaves que também tinham sido roubadas junto, mas acabou ali, a mulher conseguiu ali, com a companhia de seguro, carregar esse carro de volta para a casa dela e receber. Infelizmente, nenhum dos outros pertences, nem o dinheiro nada foram encontrados, apenas a CNH e o documento do carro da mulher, que pelo menos alguma coisa salvou-se nessa ocorrência. Infelizmente, agora o caso deve ser investigado, para ver se chega até quem foram ali os criminosos responsáveis por esse assalto. Teve ainda um caso de tráfico de drogas, também no domingo, dois indivíduos foram presos pela polícia militar. Esses rapazes estavam em um ponto que já é conhecido como ponto de venda de drogas ali, de tráfico de drogas. E quando a polícia se aproximou, um deles jogou algo para baixo de um carro, que no final a polícia percebeu serem 13 pedras de craque. E ainda tinha ali, ele ainda tinha mais 3 porções de maconha no bolso e dinheiro. Os dois rapazes acabaram confirmando que estavam sim ali numa transação de drogas. O rapaz, o outro, tentava negociar um relógio em troca de drogas e o outro vendia, né? Enfim, os dois foram detidos, levados ao plantão policial e esse rapaz agora vai responder ali por tráfico de drogas. Teve também um caso de furto no Jardim Montezuma, também na madrugada de domingo, que um rapaz, que ele disse ser morador de rua, ele furtou um imóvel retirando os fios ali da caixa de energia e ele foi flagrado pela polícia andando com isso daí embaixo do braço. A princípio ele negou, disse que ele não tinha ali feito esse furto, mas um vigia noturno da rua disse que viu a caixa arrombada. E então os policiais compararam ali, os fios se tratavam exatamente dos mesmos. A proprietária foi chamada, reconheceu que de fato se tratavam dos fios da caixa dela e enfim, o rapaz foi levado preso e fica preso agora pra responder pra esse caso de furto. E por último, eu vou falar hoje de um caso, mais uma vez, de violência contra a mulher, um caso lamentável contra uma jovem de 25 anos, o namorado dela também de 25 anos, que ela disse que até então era namorado, provavelmente ela não vai querer continuar nessa relação. O rapaz teria ali agredido ela com chutes e socos, inclusive teria derrubado ela ao chão várias vezes, chutado a costela dessa moça, enfim, tudo isso porque ele estava levando ela de volta pra casa dela e ele queria que ela dormisse na casa dele e não fosse embora. A moça se negou, acabou apanhando, ficando com todas essas lesões, precisando passar por atendimento na Santa Casa de Limeira. Ela levou esse caso ao plantão policial, mas é a DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, que deve acompanhá-la pra que essa moça receba ali medidas protetivas e afaste esse homem do seu convívio. Essas foram as ocorrências que eu trouxe como destaque, mas nós temos mais notícias lá no portal rapidonoar.com.br. Eu volto amanhã com mais notícias, com mais destaques do plantão policial. Até mais! Legenda Adriana Zanotto